Então, gente, vamos nessa simulada de gramática 1 da banca IDECAM, tá certo? Vamos revisar aqui os principais tópicos cobrados pela IDECAM nas provas de concursos. Qualquer dúvida, é só você falar, deixar aí o seu comentário, beleza? Então, ó, a primeira questão, ela vai falar sobre morfologia e ela diz assim, ó, assinale a alternativa em que o termo exerça no texto papel de adjetivo. Quando você pegar uma questão que fale papel de adjetivo, não necessariamente é um adjetivo. Pode até ficar um pouco confuso, né? Porque você pega, por exemplo, a letra C e diz assim, ah, essa é um pronome demonstrativo. Sim, o essa é um pronome demonstrativo, certo? De cara, você olha e você sabe que essa é um pronome, né? Assim como o minha, o sua, o aquele, aquela, né? Você sabe que é. Só que quando ele fala papel de papel adjetivo, você tem que ficar atento que papel adjetivo adjetivo é qualquer classe morfológica que esteja ligada a substantivo. Então, o substantivo, nós vamos observar, é aquela classe de palavras que vai designar os seres, vai designar as coisas. Então, o papel adjetivo é qualquer classe que acompanhe, qualquer classe que acompanha o substantivo. Qualquer classe que acompanha o substantivo. Na relação das classes morfológicas, existem quatro classes que acompanham o substantivo, que é o artigo, que é o numeral, o pronome e o substantivo. Desculpa, substantivo não. E o adjetivo. Então, essas quatro classes morfológicas aqui, elas são chamadas de, são classes que determinam o substantivo, certo? Determinam o substantivo aos quais se referem. Então, se eu digo para vocês aqui, ó, os meus quatro, meus quatro livros velhos, eu tenho um papel do substantivo aqui, ó, os livros. Livros é um substantivo. E eu tenho aqui, ó, os livros, meus livros, quatro livros e velhos. A morfologia normal vai dizer que o os é artigo, que meus é pronome, quatro, numeral e velhos, adjetivo. Então, essa aí é a classificação padrão. Uma coisa não anula a outra, gente. Se ele tivesse falado, marca a opção em que o termo é um pronome, a resposta também seria ser. Entendeu? A gente tem que ter o jogo de cintura para compreender isso. Então, quando você volta no texto aqui, ó, ó, o antropólogo, o antropólogo é um substantivo. É assim? O antropólogo é um substantivo. Beleza. Aqui eu tenho, ó, autorizadas por determinada cultura, ó. É a cultura. A cultura. A cultura. A cultura. A cultura é um substantivo. E aí vai uma dica, gente. Geralmente, você consegue identificar o substantivo ou pela anteposição do artigo. Ele pode vir com o artigo, né, como o caso de um antropólogo. Ou você mesmo pode colocar, jogar o artigo antes. Esse determinado aqui, ó, não é qualquer cultura, é determinada cultura, exerce papel de adjetivo. Aí você vê aqui, ó, com essa perspectiva, o essa está ligado à perspectiva. Perspectiva é um substantivo. Então, eu tenho o essa como um pronome demonstrativo. E, geralmente, gente, o essa, ele tem um papel de retomar, né? Quando você estuda os pronomes, você vai ver lá dentro que o esse, esse e isso, né, ó. Eles têm essa função. Vou colocar aqui, ó. Eles têm essa função de retomar. Isso, esse e essa. Tem constantemente essa relação de retomar. Então, essa aqui foi a resposta da questão 1, letra C. em que eu tenho um elemento desempenhando um papel de adjetivo por acompanhar o substantivo. Aí, aqui eu tenho, ó, um adjetivo, ó, um vai, me mostra que adjetivo aqui é um substantivo. Olha aqui, olha aqui, paradoxo, né? O adjetivo é um substantivo aqui. A palavra adjetivo. E, aqui, ó, de saberes, ó, você consegue antecipar, ó, os saberes, as competências, os programas e o comportamento. Você consegue fazer essa anteposição, tá certo? Então, é uma dica para a identificação do substantivo. Antes de passar para a questão 2, né, essa questão 2 aqui, eu queria só lembrar vocês que existe uma definição que fala de pronome substantivo, existe uma nomenclatura que fala pronome substantivo e que fala pronome adjetivo, certo? Pronome. Seja pessoal, indefinido, demonstrativo, possessivo, ele pode ser chamado de substantivo quando o pronome, ele substitui o substantivo. Ele vai ser chamado de pronome adjetivo, que foi o que ele cobrou aqui, ó, isso aqui está no papel de adjetivo, porque o pronome adjetivo é o pronome que acompanha. Então, Edson, como é que eu vou diferenciar um do outro? É só lembrar do S, pronome substantivo substitui, pronome adjetivo acompanha. Então, por exemplo, se eu digo para vocês, ó, ele saiu com a sua irmã. Eu tenho dois pronomes aqui, o ele e o sua. Ele é um pronome pessoal e sua é um pronome possessivo. Mas, de forma geral, nós temos essa classificação. Ele saiu. Veja que ele aqui se põe no lugar de um substantivo. É como se eu falasse assim, ó, João saiu com sua irmã. Pedro saiu. Edson saiu. Então, aqui ele é um pronome substantivo. Então, o que é que a IDECAM pode falar? Marca a opção em que a palavra destacada possua papel de substantivo. Olha, neste exemplo aqui, o ele está desempenhando papel de substantivo, porque ele está no lugar do substantivo no texto. Então, é interessante dar essa revisada desses aspectos, gente. Já o sua aqui, ó, o sua, ele tem papel o quê? Papel adjetivo. Por quê? Porque, neste contexto, ó, ele acompanha, tá vendo, ó? Então, aqui ele é um pronome adjetivo, ó. Ele acompanha o substantivo irmão. Então, nós vamos ter pronome substantivo substitui, pronome adjetivo acompanha o substantivo. Tranquilo? Então, questão 1, letra C. A questão 2 é sobre... Deixa eu só olhar uma coisa. A questão 2 é sobre a retomada do quê. Então, nós aprendemos que eu tenho lá na morfologia o quê, como pronome relativo. Ele vai ser relativo quando ele retomar substantivo ou retomar pronome. Toma muito cuidado, porque pronome pode retomar pronome? Pode. Pronome pode retomar pronome. Então, ele tanto pode retomar substantivo quanto pode retomar pronome. Eu vou ter uma relação de igualdade. O quê relativo pode ser substituído por o qual, por a qual, por os quais e por as quais. Então, posso fazer a substituição. Agora, gente, o que ele está cobrando aqui é a sinalha alternativa em que o antecedente do relativo está incorretamente indicado. Edson, o que é o antecedente do pronome relativo? Cuidado! Antecedente vem de antes. Não necessariamente o elemento antecedente, o termo retomado, ele vem colado no quê? Toma muito cuidado com isso. Então, até mesmo, muitos vão responder assim, pelo que está mais próximo. Então, o substantivo ou o pronome, ele é exatamente o quê? O termo retomado. O que é que eu vou fazer, então, para identificar? A melhor estratégia para você não errar a que o que se refere é você sempre observar o verbo que está à frente do quê. Então, eu vou levar para a minha prova. Então, eu tento fazer muito isso, gente. Tentar trazer aqui orientações e estratégias para vocês acertarem as questões. Por quê? Quando você pega o verbo que está à frente do quê? Temíamos, são, tocamos, nos assustam, usa. É a análise desse verbo em que você vai pegar esses verbos, você vai fazer uma pergunta a eles que eles vão te jogar exatamente no termo retomado. Eles vão te jogar exatamente no termo retomado. Por exemplo, aqui, eu venho para vocês e falo assim, A empresa de alimentos que faliu. Eu vou pegar o verbo falir. O que é que faliu? A empresa. Então, o que remete à empresa, está vendo? Não necessariamente ele está colado. Então, aqui eu teria um pronome relativo e eu posso trocar o quê por a qual. O que é a qual, professor? O que é feminino? Empresa. Se eu falasse para vocês que... Espera aí. Se eu disser que apodreceram, certo? Claro que aqui vai ter um contextozinho. Ok, gente? Então, a empresa de alimentos que apodreceram. O que é que apodreceram? Os alimentos. Então, olha a diferença. Como o verbo vai te ajudar. Então, vou ter um pronome relativo, retoma alimentos. Os alimentos, consigo trocar por os quais. Entendido? Então, é assim que vocês vão proceder na hora da prova. Perguntando. Isso é muito comum. Então, quando eu volto aqui, nós temíamos. Pergunta ao verbo temer. O que é que nós temíamos? Os monstros. Ou seja, nós temíamos os monstros. Quem teme, teme algo. Então, esse cara é um pronome relativo e eu posso trocar por os quais. Certo? Olha a letra B. A B diz que... O que é retomar monstros? Retomar monstros, sim. Na B, retoma destino? Não. Olha onde está destino. Observa o verbo, gente. São daqueles que são comidos. Quem é que são comidos? Ele remete àqueles. Aqueles são comidos. Quem é que são comidos? Aqueles. Então, eu tenho pronome relativo, consigo trocar por os quais. Ah, professor, mas aqueles é um pronome. Eu não disse que pronome relativo pode retomar pronome? Pode. Então, essa aqui é a alternativa que está incorreta. Letra B. A alternativa está incorreta. São comidos. Ele falou destino. Não. Ele remete a quem? Aqueles. Ele remete a... Aqueles. Olha a próxima. Ecossistemas que tocamos. Ecossistemas que tocamos. Diante do imenso impacto que provocamos nos ecossistemas que tocamos. Quem toca, toca algo. Nós tocamos o quê? Nós tocamos os ecossistemas. É? Então, relativo. Posso trocar por os quais. Os ecossistemas. Os quais. Os quais. Ó. Origem de outros alimentos que nos assustam. O que é que nos assustam? Os alimentos. Pronome relativo. Posso trocar por os quais. Está vendo? Ele colocou aqui, ó. Alimentos. E o quê? Retoma a serpente. Que usa cabeças de cachorros. O que é que usa cabeças de cachorro? A serpente, ó. Pronome relativo. Posso trocar por a qual. Beleza, gente? Então, é bom. Temos essa ideia aí. Fica uma revisão bacana, né? E a importância de você sempre ficar atento ao seguinte. Ah, Edson. Eu não estudei relativo ainda. Beleza. Mas quando você for estudar, você já vai levar isso aqui como dica para estudar o que é mais comum. Então, A2, letra B. Próxima. A questão 3 é uma questão que envolve o que eu chamo de a volta dos que não foram. Então, vamos lá. O que é que ele diz aí na questão? Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado... Peço desculpas. Eu esqueci de destacar, mas é esse aqui, ó. É esse carinha aqui. Beleza? Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no excerto acima não tenha sido mantida com adequação à norma culta. Ele quer a errada. Não leve em conta as alterações de sentido. Isso aqui é muito comum nas provas de IDECAM. Agora, preste muita atenção no seguinte. Quando você, na sua prova, observa o quê? Deixa eu colocar assim, ó. Quando você, na sua prova, a questão é de regência, a questão é de crase, é de pronomes. Se você observar esses caras aqui, ó, nas alternativas, o quê, o qual, a qual, quem... Se vocês observarem, é porque a cobrança em cima desses caras aqui vai ser... Se eles vão ser precedidos por preposição, é possível que eles sejam antecedidos por preposição, certo? Antes deles, haja uma preposição. Então, quando você olha na questão, olha o que ele fala aqui, ó. De cujas, em cujas, de cujas, com cujas, a cujo. O que é que eu vou fazer, Edson, para identificar se essa preposição, ela está corretamente empregada. Então, o que é que eu vou fazer? Para saber se essa preposição está bem empregada ou não, eu vou observar, claro, o contexto em que esses caras estão empregados. Vou olhar na frente do relativo, vou observar verbo ou nome, e aí eu analiso o seguinte. Eu pego esse verbo e nome, e eu tento identificar... Tento não, eu vou identificar se ele exige preposição. Então, as preposições, há, de, por, em, com, contra, certo? Eu vou observar, se ele exigir preposição, a preposição volta, a preposição vai voltar. Então, quando a preposição volta, vamos imaginar que a preposição é a, aí vai ficar por que, vai ficar por quem, por cujo, por onde. Se for a, desculpa, a que, ao qual, a qual, a quem, a cujo, a onde, entendeu? Então, se você diz assim, ó, ó, aí decam, aí decam, que, tanto luto. Ó, então, para você observar se aqui vai ter ou não preposição, você observa, aí decam, que, tanto luto. Neste exemplo aqui, o lutar, ele rege, ele rege contra, ou seja, você luta contra a idecam. Então, o correto aqui seria, olha que estranho, contra que, a idecam, contra que, tanto luto. Agora, vamos observar que a frase fosse a vaga... Opa, vamos imaginar... Que a frase fosse, a vaga, que, tanto luto. Olha a diferença. Você luta contra a vaga? Não, você luta por ela. Então, se você luta por, aí já é uma outra história aqui, ó. A vaga, porque, tanto luto. Entendeu? Fica atento com esses caras, o qual e a qual poderá ocorrer o processo de fusão. Então, se você diz assim, ó, ó, a mulher a qual confio, Há um erro aí, visto que, quem confia, confia em. O que é que vai acontecer? A preposição vai voltar. Quando ela volta, ela vai se juntar aqui, ó, e vai ficar na qual. Então, o que é o na qual? É o em, mais a qual. Então, tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento a isso. Beleza? Se você pega, por exemplo, o bairro, o passo, que moro, tá errado. Porque quem mora, mora em. Então, como é que fica? Em que. O bairro em que moro. Beleza? Então, numa questão como essa aqui, eu vou observar. Eu vou observar. Ó, a preposição que tá aqui, aqui, ó, a quem, ela vem de recorriam, ó. Ó, muitas pessoas, muitas garotas recorriam, ó. Quem, ó, muitas garotas recorriam, ó, recorriam a algo. Recorriam a alguém. Então, há o quê, ó? Há uma exigência. Por isso que essa preposição, ela foi usada aqui, ó. Por isso que ela foi usada aqui. Tá bom? Então, o que é que vocês vão observar? Ó, com, vem de quem? Conviviam. As garotas conviviam. Quem convive, convive com. A cujo sucesso, ó, visavam, aí vem pra regência, visavam estar no sentido de desejar, rege o quê, ó? Rege a. Então, tá ok aí a letra E. Apologia, gente, cuidado, apologia rege de. E não há. Olha aí, ó. De cujas ideologias faziam apologia. Né, ó. É apologia rege de. Bom? E me excuíam. Nunca tinha ouvido falar nesse verbo. Isso aqui é o mais comum, ele colocar um verbo que você não conheça. Só que aí eu tenho a letra A. Qual é o problema da letra A? É porque se você pegar o verbo esquecer e você de cara fizer a pergunta, você vai analisar assim. Quem esquece, esquece de. E aí rege a preposição de. Isso é um erro que eu vou explicar pra vocês agora. Que é o quê? Que é exatamente, gente, a regência desses verbos aqui, ó. Lembrar. Esquecer. Esquecer. E recordar. Sabe por quê? Porque esses verbos, eles podem ser empregados de duas maneiras. Como transitivos diretos e como transitivos e indiretos. Olha que interessante. O que é transitivo direto, professor? Vai ser empregado sem preposição. O que é indireto? Vai ser empregado com preposição. Aí como é que eu vou saber? É só você observar uma coisa que vai mudar a sua análise. Que é o quê? Quando ele foi empregado sem preposição, ele vai ser empregado sem pronome. Se ele for empregado com preposição de, ele vai ser empregado com pronome. Então, essa forma aqui vai dizer que é a forma pronominal. Pronominal. Ou seja, vai ser acompanhada de um desses pronomes aqui, ó. Me, ti, si, nos e vos. Então, qual é a lógica? A lógica é bem simples. Sem preposição, sem pronome. Com preposição, com pronome. Certo? Aí você vai usar qual ideia? Para ter pronome, tem que ter preposição. Para ter pronome, tem que ter preposição. Ó. Para ter pronome, tem que ter preposição. Beleza? Essa é a análise que você vai fazer. Como assim, Edson? Ó. Se eu falo para vocês, ó. Se eu digo para vocês. Lembrei o passado. Está ok. Por que, Edson? Porque essa forma aqui é a forma 1. Lembrei o passado. Está sem pronome, logo está sem preposição. uma vez que eu acrescento o pronome e aí eu falo lembrei-me, aí já muda a história. Por que? Com pronome, com preposição. E aí você lembra. Para ter pronome, tem que ter preposição. E aí a construção vai ser essa, ó. Lembrei-me do passado. Então, existem duas formas de você falar a mesma palavra. Tem pronome sem preposição, com pronome com preposição, ó. Então, aqui vai ser, ó. Com pronome, com preposição. Entendido? Então, quando você vem para cá, ó, ele usou a preposição, mas cadê o pronome? Cadê o pronome? Então, o correto seria, ó, de cujas ideias muitas garotas se esqueci. Com pronome, com preposição. Ou, eu poderia também falar cujas garotas esqueciam. Como esqueciam? Como? Tem o pronome e sem a preposição. Então, eu tenho que lembrar. Isso é um caso típico, gente. Lembrar, esquecer, recordar, eu vou empregar a regrinha, eu vou empregar a regrinha do tudo ou nada, né, ó. Regrinha do tudo, com pronome, com preposição, regra do nada, sem pronome, sem preposição. Certo? Agora, eu queria que vocês me respondessem isso aí no chat. Respondam pra mim, gente, a seguinte pergunta. todos vocês têm que votar. Eu falo assim, ó. Esqueci. Espera aí. Ó. letra A ou letra B a resposta? Esqueci que era feriado ou esqueci de que era feriado? A maioria das pessoas, deixa eu ver aí o que é que vocês vão responder? A maioria das pessoas vão marcar de que? Porque vem a ideia, gente, quem esquece, esquece de, né, ó. Isso mesmo, letra A. Esqueci que era feriado. Por quê? Aqui eu aplico o quê? Regra 1. Sem pronome, sem preposição. Se eu acrescentar aqui, ó, esqueci-me, aí sim, ó, esqueci-me e que, ó. Vendo, ó, aí sim. Muito bom. Muito bom. Então, ok. Finalizamos aí a questão 3. Não tem ocorrido, ó, letra A é a resposta. E miscuíam, e miscuíam em, né, aí o cara tem que observar também a questão do verbo, né, e miscuíam na pessoa. Confesso que eu nunca tinha visto esse verbo. Nunca. Ó, questão 4. A questão 4 é sobre crase. Diz assim, assinale a alternativa em que, alterando-se o verbo do segmento sublinhado, do segmento sublinhado, no período acima, não tenha, ó, novamente, quase o mesmo contextozinho da questão anterior. Não tenha se mantido adequação à norma culta, não leve em conta as alterações. Esse é um tipo de questão de concurso que você bate e já tem que lembrar a regra, ó, aspirar, visar, assistir, certo? Tem que ficar atento. Então, olha só aqui, bem rápido, sobre a regência desses verbos aqui, ó, ó, olha só, verbo aspirar, verbo aspirar, ele pode ser cheirar, se for cheirar, vai ser sem preposição, isso é o sentido, viu, gente? Assim como o verbo aspirar, pode ter como sentido de desejo, e aí ele vai ser empregado com preposição a, certo? Beleza? a mesma coisa acontece com o verbo visar. Visar pode ser mirar, apontar, vai ser empregado sem preposição. Mirar, visar, pode ser desejar, se é desejar, vai ser empregado com preposição. Beleza? Então, o que é que eu vou concluir aqui, ó, aspirar e visar no sentido de desejo vão ter a mesma regência e o mesmo sentido. Então, eles vão ser o quê? Equivalentes. Beleza? Aspiro ao sucesso, viso ao sucesso, aí vai ter o mesmo sentido. Vai ter o mesmo sentido. Beleza? Então, quando você joga aqui, ó, aspiraram as visões, ó, aspiraram as visões, desejar, regiar, visam, está no sentido de desejar, regiar. Qual é um dos requisitos básicos para a ocorrência da crase? Preposição. Então, uma vez que haja o emprego da preposição A, há 50% de chances de que ocorra a crase. para que haja crase, gente, na regra geral, eu posso aqui aplicar o que eu chamo de regra do cachorro. Primeiro, passo, lembrando, eu analiso a regência e depois eu substituo a feminina pela masculina. vai ter crase quando eu conseguir na masculina fazer o latido do cachorro que é o ao. Então, aqui, aspiram. Primeiro passo é regência. Aspiram, regiar. Beleza. Vou trocar visões por cargos. E aí, como é que eu vou falar? Aos. Aspiram aos cargos. Aos. Então, vou usar esse método para a regrinha do cachorro. Beleza? Ok. Então, a A está ok, a B está ok. Olha a letra E. Remetem. Remetem as visões. Remetem a algo. Remetem a alguém. Então, o verbo remeter também reage preposição. Ok? Então, está ok a letra E. Aí, você vem para cá para a questão do verbo assistir. Verbo assistir. Verbo assistir no sentido de ver vai ser empregado com preposição A. Porque ele cobrou aqui. Assistir as visões. Assistir está no sentido de ver. Rege o quê? Preposição A. Por que que a letra D é a questão, é a resposta da questão D? O que que a letra D é a resposta da questão 4? Porque quem almeja almeja algo, quem almeja almeja alguém. Então, é um verbo que não rege preposição. Entendeu? É bem interessante, né? Porque quando você pega aspirar e visar, a própria gramática fala aspirar e visar no sentido de desejar almejar exige preposição. Só que aí ele fala de aspirar e visar. No caso, almejar não rege. Quem almeja almeja algo, almeja alguém. Certo? Então, eu vou dizer o quê? Eu almejo o cargo público e não eu almejo ao cargo público. Então, aqui seria almejam as visões, almejam os cargos. Então, a questão que a IDECAM trouxe aí para tentar confundir você. Ok? Então, quatro, letra D. Ok. A questão cinco vai remeter ao verbo haver e ao verbo existir. O que é que eu tenho que saber, gente? Preste muita atenção aqui. O que é que eu tenho que saber? É que são dois lados da moeda. aqui, são dois lados da moeda. Lado 1, verbo haver. Lado 2, verbo existir, verbo ocorrer e verbo acontecer. Certo? São dois lados da moeda. O verbo haver, quando significa, e aí você vai lembrar, haver igual a existir ocorrer e acontecer, o que é que nós lembramos do verbo haver? O verbo haver, ele é verbo o quê? Impessoal. É assim? Já existir, ocorrer e acontecer, eles vão ser pessoais. É isso que eu tenho que conflitar. Verbo impessoal é singular. verbo pessoal flexiona. Certo? Verbo pessoal, ele flexiona. Então, este é o primeiro ponto. Certo? O texto é com verbo haver ou com verbo existir? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, o verbo haver, ele é que vale? Ele é igual? Ele é equivalente? Como é que eu vou saber que ele é equivalente? Você substitui. Faz a substituição normal. E aí, sempre lembrando, existem dois lados da moeda. Existe o lado que você vai falar havia pessoas na festa, em que aqui o verbo haver está no sentido de existir, está igual. Então, ele é o quê? Ele é impessoal, haviam pessoas na festa, eu consigo falar existiam pessoas na festa. Entendeu? E existe o lado desses caras aqui, existir, ocorrer, acontecer. Se eu for usar, se eu for usar eles, eu vou dizer existiam no plural, existiam pessoas na festa. Então, aí a dica é, é o verbo haver, você tenta igualar existir, ocorrer, acontecer. Se for equivalente, o verbo haver fica no singular. Esses três verbos aqui, eles vão ter sujeito, então basta você procurar o sujeito deles. Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão. Certo? Vamos voltar aqui. Eu não vou analisar a questão das locuções ainda, eu vou analisar apenas os dois. Havia uma divisão étnica. Então, havia, o verbo haver aqui é impessoal. Está no sentido de existia. Existia uma divisão étnica. Já aqui, é o próprio verbo existir, você já sabe que o verbo existir é pessoal, não tem nenhum que trocar, você já sabe. Beleza. Agora, qual é o detalhe que está sendo cobrado nessa questão? Aqui na letra A tem uma locução, podiam haver. Aqui eu tenho outra locução, podia existir. Aqui tem haviam de haver, aqui tem haviam de existir. Vamos lá. Aqui eu tenho deviam existir, e aqui eu tenho o próprio havia. Aqui eu só tenho o haviam. Então, vamos analisar logo a letra C. Ele colocou só o haviam. Não haviam compreensões comuns. Aqui já está errado. O verbo haver aqui está empregado como impessoal, porque ele equivale a existiam. Bom? Se ele é impessoal, ele ficará no singular. Então, gente, sempre de olho responder as questões por eliminação, tá bom? Ok. Então, não pode ser letra C. Ok. Continuando aqui, Haviam divisões, existiam com compreensões. Aqui eu já posso parar, eliminar a letra D. Haviam divisões, o verbo haver é impessoal, está no sentido de existir. Existiam divisões. Então, já elimino aqui a letra C e a letra D. Tá bom? Ok. Edson, existir é verbo pessoal, é só você procurar o sujeito. O que é que não existiam? Compreensões comuns. Compreensão comum é o sujeito. Ok. Então, revisando. Se for o verbo haver, tento trocar. Se eu consigo trocar, ele é impessoal, fica no singular. é existir, ocorrer, acontecer de cara, você já lembra que eles são pessoais, eles vão ter sujeito. Tranquilo? Agora, vem outro ponto aqui, que é a locução. Espera, opa, errei aqui, que é a locução. Locução. Qual é o ponto agora, gente? É a locução, você vai ter verbo auxiliar mais verbo principal. Quando você tem uma locução, quem manda é o verbo principal. Quem manda é o verbo principal. O verbo principal, ele é o último verbo. Então, aqui, nesse exemplo aqui, quem manda é o haver. Aqui, quem manda é existir. Aqui, quem manda é haver. Aqui, quem manda é existir. Aqui, quem manda é existir. Aqui, quem manda é existir. Aqui, quem manda é o haver. Então, é isso que vocês vão observar. Quem é que manda na locução? Deixa eu só deixar aqui. Quem é que manda na locução? Então, o que é que vocês vão observar? Se o verbo principal for o verbo haver, e ele for impessoal, o verbo auxiliar ficará no singular. O que é que a gramática diz? Quando um verbo impessoal se junta, se o verbo principal for impessoal, ele contamina o auxiliar. Entendeu? Então, se o principal for o verbo haver, e ele for impessoal, e você vai me perguntar, como é que eu vou saber se ele é impessoal? Você troca. Você faz a substituição. O auxiliar flexiona? Não. Ele fica no singular. Então, quando eu pego aqui na letra A, podiam haver, o que é que eu vou fazer? Havê é impessoal? Se for, o podiam está errado. Ia ser podia no singular. Então, podiam haver divisões. Podiam existir. Então, o verbo haver está igual a existir. Ele é impessoal. O que é que acontece com o verbo auxiliar? Singular. Ele contamina o auxiliar. Certo? Olha só. Haviam de haver. Haviam de existir. O haver é impessoal. Logo, o auxiliar fica no singular. Havia de haver. Entendeu? Já, já eu falo com existir. Onde é que tem mais aqui? Ó, havia de, ó. Essa forma aqui está ok, ó. Havia de haver. Está ok. No caso, eu tenho o verbo haver aqui como impessoal. O auxiliar, ó. Singular. Aí você vai me perguntar assim, Edson. E quando esse verbo principal for existir, e quando o verbo principal for ocorrer, quando o principal for acontecer, o que é que eu vou lembrar? Esses verbos aqui são pessoais. Logo, o verbo auxiliar flexiona. É até, é tão interessante, gente, que coloca na cabeça. Quem manda no verbo, quem manda na alocação, é o verbo principal. Então, se o verbo haver for auxiliar de existir, eu consigo falar assim, ó. Haviam de existir pessoas. Olha que louco isso. Olha que louco. Se existir for auxiliar de haver, existiria de haver pessoas. Então, o que você tem que ficar atento é exatamente, ó, no verbo principal. Se for haver e ele for impessoal, a alocação fica no singular. Se for existir ou ocorrer a condição que são pessoais, o auxiliar flexiona. Então, aqui, ó, ó, cadê? Ó, podiam existir. Tá errado. Por que, gente? Existir é pessoal. Procura o sujeito de existir. Compreensões comuns. É, ó, então, aqui seria como podiam. Podiam existir, ó, elimina. Certo? Olha que interessante aqui na letra B, ó, existir é o principal. Existir é pessoal. É compreensões. Plural. Então, ó, o avião tá ok, ó. O avião tá ok. Entendeu? O avião aí tá ok. Ó, verbo existir. Verbo existir é pessoal. O que é que deviam existir? Divisões étnicas. Então, ó, deviam no plural. Tá ok. O erro tá no verbo haver. A resposta tá aqui, ó. Ó, verbo existir. Verbo existir é pessoal. Haviam de existir o quê? Divisões étnicas. Ó, haviam de existir. E olha só, gente. Uma das formas de o verbo haver, flexionar, presta muita atenção. Muitas pessoas falam, ah, haver é sempre singular. Não, o haver, ele é singular, desculpa, o haver, ele flexiona quando ele é pessoal. E geralmente, quando o verbo haver flexiona, é porque ele é um verbo auxiliar. Ele não manda. Ele obedece. Isso aqui também vocês podem aplicar a passagem bíblica. Não sei se é passagem bíblica, mas muitos falam nessa parte de religião, né? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Se eu ando com o verbo haver e ele é impessoal, impessoal eu serei. Se eu ando com o verbo pessoal, pessoal eu serei. Bom? Então tá aí, gente. Questão 5, letra E. Vocês estão muito calados. Eu acho que é porque a aula tá compreensível, né? Mas podem perguntar, gente. Eu não sei de tudo, não existe saber absoluto. Acredito que nesse ramo de preparação para concurso nós devemos sempre ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos de tudo e sempre em busca de melhorar, né? Uma melhoria contínua, né? Eu aprendo todos os dias, quando eu vou responder questões, que uma banca X ou Y, ela trouxe algo que eu ainda não havia estudado, ou não havia estudado, ou não havia dominado. Tá bom? Tá ok, né, gente? Pode prosseguir. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Beleza. Ok. Beleza, gente. Vamos lá, ó. Vamos pra 6 aí, ó. A questão 6, ela diz assim... Essas questões aqui, a maioria são de 2021, viu, gente? São questões recentes. Interessante como ele usou o mesmo enunciado, né, ó. No período acima, não esteja gramaticalmente de acordo com a norma UTA. Não leve em conta alterações de sentido. Ele colocou aqui, ó. Centenas de milhares de ruandeses foram assassinados. É, ó. Foram assassinados. Então, o que ele quer é que não esteja gramaticalmente correto. Certo? Ok? Ok. Ok. Então, qual é a nossa resposta? Olha aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui do lado, ó. Quando você estiver se deparando com números... Quando você estiver se deparando com números... Se o número for menor do que 2, o verbo fica no singular. Menor do que 2, singular. Se for maior ou igual a 2, plural. Então, aqui, ó. 1,9... Eu não vou falar... Saíram. Porque é 1. 1,9 é menor do que 1. Desculpa. 1,9 é menor do que 2. Menor do que 2, ó. Singular. Então, vou dizer... 1,9... Saiu. 0,5 passou. Ó. Vou usar isso. Entendeu? O erro dessa questão aqui, gente, ó... É a forma milhões. Pode nem parecer... Ó, eu acho que muitas pessoas que pegam uma questão dessa... Nem ficam presas no milhões. Mas é o erro da questão 6. Por que, Edson? É 1,9. 1,9 é menor do que 2. Então, o correto aqui seria 1,9 bilhão. Até porque, gente... Quando você fala 1,9, a ideia é que 1,9 é 1 milhão e 900 mil. Entendeu? Então, aí, milhão vai ficar no singular para fazer a concordância com o 1. 1,9 milhão. Tá bom? Agora, outro ponto que foi explorado nessa questão aqui, foi a concordância, que chamamos de concordância... Vamos falar de concordância especial. Que concordância especial é essa? É a concordância com estes quatro tipos de sujeito aqui, ó... Sujeito partitivo... Sujeito coletivo... Sujeito formado por fração... Sujeito formado por porcentagem... Mais especificador. Mais o verbo. Então, de forma geral, você pode fazer duas concordâncias aqui. Você pode fazer a concordância com o sujeito partitivo, com o coletivo, com a fração, com a porcentagem... Como também, você pode concordar com o especificador. Entendeu? Você pode concordar. Então, se você diz aqui, ó... Porcentagem. 1,9%... Dos alunos... Eu tanto posso falar, passou... Como eu posso falar, passaram. A forma passou vai concordar com 1, né? 1,9 é menor do que 2, singular. Passaram vai concordar com alunos. Então, aí, o que estamos falando é de dupla concordância verbal. Certo? Pode concordar com um, pode concordar com outro. Então, se você fala, a maioria, a maioria dos eleitores, já, eu tanto posso dizer, votou, quanto já votaram. Então, votou, vai concordar com maioria, votaram, vai concordar com eleitores. Então, isso é o que também foi cobrado nesse tipo de questão. Um detalhe sobre fração, você vai ter lá, ó... Um terço... Um terço... Dois alunos. Ó... Quando você tem fração, a concordância na fração é com o numerador. Com o primeiro número. Certo? Um terço. Então, eu vou dizer, ó... Saiu ou... Saíram. Saiu, vai concordar com um. Espera aí. Saiu, vai concordar com um. Saíram, vai concordar com alunos, ó. Tá ok? Ok, né? Então, quando eu volto para a questão, ó... Uma dúzia de ruandeses. É, ó... Veja que a forma aqui, ó... Aí, outra coisa, gente. Nesse tipo de questão, você tem que deduzir, ó... Ó... Foi assassinada. Está no singular e no feminino. Então, tá concordando com o quê? Uma dúzia, ó. Tá concordando com uma. Uma dúzia. Edson, poderia colocar no plural... Foram... Foram... Assar... Assinados... Poderia... E aí, iria concordar com quem? Vamos mudar a cor para você compreender. Iria concordar com... Ruandeses. Então, estamos aí, ó... Dupla concordância. Entendeu? Aí, aqui, ó... Cinco mil ruandeses foram assassinados, ó... Foram assassinados. Cinco mil foram assassinados. Os ruandeses foram assassinados, ó... É a mesma forma. Tanto com cinco, quanto com ruandeses. Entendeu? Aqui, ó... Um quinto dos ruandeses, ó... Foi assassinado. Foi assassinado concordando com um. Também poderia falar... Foram... Foram assassinados. Para concordar com quem? Para concordar com... Ruandeses. E aqui, um grupo foi assassinado. Foi assassinado, concorda com o grupo. Também poderia colocar... Foram assassinados. E aí, iria concordar com... Ruandeses. Entendeu? Aqui, ó... Poderia falar... Foram assassinados. Concordando com ruandeses. Como também, eu poderia falar... Foi assassinado. O que é que eu poderia falar... Foi assassinado? Iria concordar com... Um. Um milhão... Foi assassinado. Tá ok? Então, aí a resposta... Cadê? Ó... Letra C. O erro é a palavra milhão. Ok. Questão 7 aí. A questão 7... É sobre o emprego da pontuação. Então, na pontuação, gente... Aqui, nós vamos ter... Duas regras importantes. Que é... A primeira delas... Que é... Ó... Lembra lá do comecinho da aula? Vamos voltar lá para o comecinho da nossa aula... Na aula de hoje. Quando eu falei aqui, ó... Pronome relativo. Tá vendo, ó? Pronomes relativos, em sintaxe... Eles vão introduzir o que chamamos de oração adjetiva. Eles vão introduzir oração adjetiva. Então, antes de falar... É uma oração adjetiva... Primeira coisa que nós vamos ter que lembrar... É do relativo. Não só o que, como o quem, o onde, o cujo... Eles vão introduzir oração adjetiva. Então, isso aqui é um detalhe que vem lá da morfologia... Passa por sintaxe e cai aqui, ó... Na pontuação. Então, aqui, ó... Primeira coisa que nós vamos observar... É... São, quer dizer... Os relativos. Seja o que, seja o qual, seja a qual, o quem, o cujo, o onde. Então, esses relativos, eles vão introduzir oração... Chamada de oração adjetiva. Essa oração é dividida em duas categorias. Que é a explicativa e a restritiva. Restritiva. A explicativa vai ser com pontuação. Então, nada de marcar na prova. Ah, a vírgula foi utilizada para separar uma oração adjetiva restritiva. Errado. A adjetiva, que é com pontuação, é a explicativa. Restritiva é sem a pontuação. Entendeu? A palavra-chave da explicativa é todos. A palavra-chave da restritiva é só, somente e apenas. Por que eu preciso decorar essas palavras-chave? Porque ele pode usar nas alternativas. Então, a explicativa é com pontuação, todos. Restritivas, sem pontuação, só, somente e apenas. Só, somente e apenas. Então, essa primeira opção aqui, olha o que. Lembrando de perguntar o verbo. Quem é que são violentos? Os motoristas. Então, ó, pronome relativo, retoma motoristas, posso trocar por os quais. Os quais são violentos. Se é relativo, oração, adjetiva. Se tem a pontuação, ó, ó, as pontuações aí, ó. Servindo para quê? Para intercalar. Isso aí vai ser o quê? Oração, adjetiva. Explicativa. O que é que acontece, professor, se eu retirar as duas vírgulas? Se eu retirar as duas vírgulas, ó, vai mudar o sentido do texto. Tanto se eu retirar, quanto se eu colocar. Se eu retiro, sai de explicativa para restritiva. Se eu coloco, sai de restritiva para explicativa. Então, só com base nisso aí, ó, a resposta da questão 7 é a letra D. A primeira é o quê, ó? Oração, adjetiva, explicativa. O que é que introduz uma oração, adjetiva? Pronome relativo. Lembrem desse detalhe. E o outro aqui, termos enumerativos. Termos enumerativos é bem tranquilo. É outro tipo de pontuação. Termos e... Numerativos. Termos enumerativos, ele pode falar que é termos de mesma função. Mesma função. Os enumerativos é aquela sequênciazinha, ó. X, Y, Z, W, né? João, vírgula, Pedro e Lucas passaram no concurso. Então, a vírgula foi empregada para quê? Para indicar uma enumeração. Quando ele fala termo enumerativo, é muito fácil. É uma enumeração. Tem que ficar atento quando ele fala de mesma função. Nem sempre a pessoa, nem sempre, a pessoa associa termo enumerativo com termo de mesma função. Então, o motorista respeita a faixa de segurança, respeita os pedestres, respeita o sinal e as leis de trânsito em geral. A Edson, se ele diz aí, termos coordenados que exercem a mesma função, que termos são esses? Quem é que respeita a faixa de segurança? Quem é que respeita a faixa de segurança? O bom motorista. O bom motorista é o sujeito. Então, neste caso aqui, o bom motorista respeita o quê? Respeita a faixa, respeita os pedestres, o sinal e as leis. Então, esses termos que estão aí, eles vão ser o que chamamos de objetos diretos. Objeto direto, objeto direto, objeto direto e objeto direto. Bom? Então, aí, detalhezinho a mais para vocês. Detalhe é a questão do sujeito e a identificação aí de perguntar o quê. Bom? Então, questão 7, letra D. Ok. A 8, ela diz assim. A beleza é um dano social, vírgula, definida na interação entre as pessoas e seus critérios mudam com o tempo. Beleza. Assinale a alternativa que apresente pontuação igualmente correta para o período acima. Se ele diz igualmente correta, você deve ficar atento com esse cara aqui, definida na interação entre as pessoas. Bom, vírgula, vírgula. Uma coisa importante, gente. Quando se diz uso de vírgula, desculpa, uso de pontuação, tanto entra vírgula, traversão, quanto parênteses. Então, oração adjetiva, aplicativa, tanto pode ser isolada com duas vírgulas, com dois traversão, com dois parênteses. Então, eles têm o mesmo uso. O mesmo uso. Entendeu? Agora, o que é que eu vou observar nessa questão 8 aí, é exatamente o seguinte, certo? Na pontuação, na pontuação, e aí vocês vão respondendo por eliminação, existe o que chamamos de que você não pode separar o sujeito do verbo. Você não pode. Virgo? Não pode. Você não pode separar o sujeito do verbo. Então, o primeiro passo aí é a identificação do verbo e depois é a identificação do sujeito. Você não pode separar o sujeito do verbo. Então, quando eu venho aqui, o verbo ser, o que é que é um dano social? A beleza é um dano social. Está errado aí. Porque ele está separando o sujeito do verbo. Não pode. Tá bom? Não pode. Deixa eu ver se tem algum outro erro aqui. Não. Então, essas questões aqui, gente, a gente vai responder por eliminação. É a melhor forma de você conseguir acertar. Por eliminação. Tá ok. Qual é o outro ponto aqui? Não separo o sujeito do verbo, nem separo o verbo do complemento. Eu não posso. Espera aí. Eu não posso. Quer dizer, Edson, que nunca vai haver vírgula entre sujeito e verbo, ou entre verbo e complemento, só nos casos em que entre um elemento e outro apareça algum elemento intercalado. Então, se entre o sujeito e o verbo aparecer, o que eu chamo de termo intruso, é um elemento intruso, ele está no meio, é um elemento intercalado, aí você vai aplicar a regrinha das duas ou nenhuma. Se usar a primeira, usa a segunda. Esse processo serve para quê? Para intercalar. Certo? A mesma coisa entre o verbo e o complemento. Se tem uma, tem que ter a outra. Então, se aí, deixa eu pegar o mesmo exemplo. Se eu digo, a beleza. A beleza. Aí eu jogo aqui, ó, atualmente, a beleza atualmente é, eu tenho o sujeito a beleza, a beleza é. No meio, eu tenho um elemento intruso. Se eu for pontuar, ó, vírgula antes, vírgula depois. Eu vou intercalar. Isso, teoria do termo intruso. Eu vou intercalar. É um ponto importante. Outro ponto importante, gente, em pontuação, é que eu não posso separar na pontuação termo regente da preposição. Eu não posso separar termo regente da preposição. Ou seja, o que é o termo regente? O termo regente é a origem da preposição. Então, essa preposição, ela tem um vínculo sintático com essa palavra aqui. Então, eu não posso separar a preposição do seu termo regente. Então, se eu digo para vocês que ele saiu, vírgula, de casa, eu cometo um desvio de pontuação. Porque essa preposição aqui, ó, ela vem de saiu. Então, eu não posso. Eu barro a sequência lógica. Quem sai, sai de algum lugar. Eu barro a sequência lógica. Então, por essa regrinha aqui, ó, Na interação, na interação entre as pessoas, ó, eu não posso pontuar aqui. Deixa eu ver outra aqui, ó. Eu não posso pontuar aí. Entendeu? Aí eu vou eliminando com base no meu conhecimento. Tranquilo? Outra regra aqui, vamos lá, deixa eu só olhar aqui. Outra regra, sim, aqui, ó, ó, é, mudam, mudam é o verbo, ó. Entre as pessoas, ó, as pessoas e seus critérios mudam com o tempo, ó. O que é que mudam com o tempo? As pessoas e seus critérios. Então, tá errado, ó. Porque, professor, separou o sujeito e o verbo. Eliminei. Eliminei. Entendeu? Eliminei. Então, fiquei na D e na E. Certo? Edson, isso aqui é claro que tá errado. Não existe travessão segredo de vírgula. Existe. É incomum? É incomum. Foi o que ele cobrou nessa questão. Certo? Então, antes de falar disso, eu queria falar outra coisa aqui, que é sobre a vírgula anti-joê. Cai muito isso, gente. Vírgula anti-joê. Quando é que eu uso o vírgula anti-joê? Quando ele separa orações com sujeitos diferentes, certo? Pedro. Espera aí. Quando ele separa orações com sujeitos diferentes, quando eu falo, ó, Pedro saiu e João ficou. Então, essa vírgula aí, ó, separa orações com sujeitos diferentes. Sujeito de saiu é Pedro. Sujeito de ficou é João. Então, qual é o motivo dessa vírgula? Ele vai falar orações com sujeitos diferentes. Qual é o próximo, Edson? O próximo é quando o E, ele equivale a mais. Aí você pode pontuar. Entendeu? Edson. Edson estuda, ó, vírgula. Edson estuda e não passou. Ó, o que é que eu tenho aí? Edson estuda, pera, desculpa. O que é que eu tenho aí, ó? Edson estuda, mas não passou, tá vendo? O E equivalendo a mais. Então, aqui, Edson, o que é que ele vai ser? Ele vai ser aquela famosa conjunção, o quê? Adversativa. Vai ser aquela famosa, o quê? Conjunção adversativa. Então, aqui, só para você ter uma ideia, olha esse E aí, ó. Ó, E e E. Só para você ter ideia. Aí. Ó. Peraí, peraí, peraí. Ó. O sujeito de E é beleza, né, ó. A beleza é. Ok. Beleza? Aqui, o sujeito de mudam. O que é que mudam com o tempo? Seus critérios. Seus critérios. Então, perceba que os sujeitos são diferentes. Certo. Os sujeitos são diferentes. Ok. Agora, onde é que eu quero chegar com isso? Exatamente na vírgula, no travessão. Vamos lá. O que é que vocês vão observar, gente? Vírgula antes de travessão. Vocês vão observar assim. O travessão, ó. Vai ter um termo X, travessão, Y, travessão, vírgula, e Z. E Z, Y, não, zão. Vamos entender assim. X é um termo, Y é um termo, e Z é um termo. Entendeu? Ok. X é um termo, Y é um termo, e Z é um termo. Quando é que essa construção, ela vai ser correta? Está vendo que eu tenho aqui, ó. Só para você entender, ó. 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 X, Y, e Z. Está vendo os três termos? Três termos. X, Y, Z. Quando é que eu vou usar essa vírgula aqui, ó. Você vai usar essa vírgula quando, olha o trajeto aqui, ó. Quando você conseguir retirar o que está entre travessão, você vai retirar e ficar assim. Ou seja, você retira o termo com travessões e esta vírgula ela vai ser empregada. Então, na verdade, ele joga um termo com travessão, essa vírgula aqui, ela está servindo exatamente para separar Z de X. Ela está servindo exatamente para separar Z de X. Então, vamos fazer um processo aqui. O processo é, eu retiro o termo que está no meio entre travessão e aí, eu vou me perguntar, quando eu retiro o que está entre travessões, essa vírgula aqui, ela é empregada? Se a resposta for sim, essa frase, ela está correta. Essa frase, ela está correta. Entendeu? Essa frase, ela vai estar correta. Vamos tentar usar aqui um exemplo para vocês compreenderem como é que vai funcionar essa ideia. Como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, quando João chegou a Apodi cidade do professor Edson quando João chegou a Apodi cidade do professor Edson ficou encantado. o que? Então, eu vou ter os três termos, quando João chegou a Apodi, aí eu vou ter o termo do meio, cidade do professor Edson, e eu vou ter ficou encantado. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão retirar o termo do meio. Vamos tirar o termo que está entre travessão. vamos retirar. É como se ele não existisse. E a grande pergunta é, se eu retiro o termo do meio, é necessário que haja essa vírgula aqui? Sim ou não? Me respondam os comentários. Quando o João chegou a Apodi, vírgula, ficou encantado. Então, na verdade, gente, você tira que está no meio exatamente para confirmar que o João travessão isola o elemento Y e a vírgula separa X e Z. Então, essa vírgula aqui vai estar correta? Vai. Esta vírgula vai estar bem empregada? Sim, ela vai estar bem empregada. Para que, professor? Para separar essa oração, quando o João chegou a podida, a oração ficou encantada. Entendeu? É assim que vocês vão observar se a pontuação está correta ou não. Certo? Se a pontuação está correta ou não. É complexo, sim. Se você for pesquisar um pouco, você mal vai achar informações sobre esse tipo de cobrança. Então, é algo muito específico, mas é uma questão de treino, é uma questão de análise, e aí tentar buscar outras frases para você observar. Então, vou ter x, travessão y, travessão vírgula z, retiro para entre travessão, e aí você observa a vírgula aí. Vamos pegar outro exemplo aqui. No Brasil, no Brasil, vírgula onde há onde há paz eu estou feliz. Edson, essa construção está correta? Está, está correta, porque eu tenho exatamente os três termos, no Brasil, no Brasil, onde há paz e eu sou feliz. Porque quando eu retiro o do meio, quando eu retiro o que está em travessões, eu vou ter como no Brasil, vírgula, eu sou feliz. está vendo? É aí que você observa sobre o uso da vírgula. Então, essa vírgula, ela vai separar, ela vai separar não y de z, vai separar x de z. Está no meio, está como elemento em troço. Então, a resposta aqui, gente, dessa questão, é a letra d. Sabe por quê? Desculpa, letra d não, letra e. Sabe por quê? Porque aqui, a beleza é um dano social, e seus critérios mudam. Essa vírgula aqui separa orações com sujeitos diferentes. Quando eu retiro o que está no meio, eu vou ter exatamente essa vírgula aí, a beleza é um dano social, vírgula e seus critérios mudam com o tempo. Então, está aqui a vírgula entre um e outro. é isso que vocês vão observar. Bom, é isso que vocês vão observar. Então, a resposta é a letra E. Bom, ok, gente, vamos para a próxima. Questão 9. Ó, acentuar as palavras corretamente é imprescindível para que a norma culta seja mantida na redação de um texto. A alternativa que apresenta um vocábulo que é acentuado por razão distinta. Você tem que ficar muito atento à diferença da regra das paroxítonas. Paroxítonas versus hiato. É muito comum haver esse conflito. Certo? É, o que é uma paroxítona? É aquele acento que é feita na penúltima sílaba. beleza? E você tem que observar as terminações das paroxítonas. Uma das terminações é exatamente esta. Paroxítona que termina em ditongo. Entendeu? Que termina em ditongo. A regra do hiato ela foca no hiato formado pelo iis ou pelo uus. Então, é algo bem específico. O que é hiato, Edson? Cada vogal fica em sílaba diferente. Certo? Cada vogal fica em sílaba diferente. Tá bom? Então, se você pega aqui a palavra sábio, sábio é uma paroxítona, pois a acentuação é na penúltima e termina em ditongo. Para relembrar, o ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais vogal ou uma vogal mais semivogal na mesma sílaba. Então, o ditongo eles ficam juntos. O que diferencia ditongo de hiato é exatamente isso. O ditongo é a regra dos casados e o hiato é a regra dos separados. Então, isso aqui é acentuado por quê? Paroxítona terminada em ditongo. sábio. Quando você pega aqui a palavra saúde, a palavra saúde, apesar de ser acentuada na mesma posição de sábio, na mesma posição de sábio, é a mesma posição. Saúde não é acentuada por ser uma paroxítona. Saúde é acentuada pela regra do hiato. certo? Porque aqui eu tenho o hiato formado pelo u ou pelo i seguido ou não de s. Seguido ou não de s vai ser acentuado. Entendeu? Então, quando você pega a palavra notícias, notícias, paroxítona terminada em ditongo, quando você pega a palavra transferência, transferência, o que é que essas três têm em comum? São acentuadas na penúltima sílaba e elas possuem a mesma terminação. Terminou em ditongo, terminou em ditongo, terminou em ditongo. pegou a palavra construídos, você vai ter construídos. Novamente, apesar de estar na posição da penúltima, apesar de estar na penúltima sílaba, construídos não é acentuada por ser paroxítona e sim pela regra do hiato. A mesma coisa que acontece na palavra baú. Baú não é acentuada por ser uma oxítona, baú é acentuada por ser um hiato. Então, essas duas regras são muito, mas muito comuns nas provas de concurso. Tá bom? Notícias, sanitário, transferência, paroxítona e ditongo, já construídos regras do hiato. Tá bom, gente? Então, questão 9, letra C. Aí, você vai para a última que diz assim, por que o juízo de uma pessoa tinha tanta importância? por que lá não havia espelhos. No segmento acima, empregaram-se corretamente as formas de porquê, no entanto, isso nem sempre acontece. Nesse sentido, assinale a alternativa em que o emprego do porquê esteja de acordo com a norma ortográfica. Gente, muitos ensinam assim, por que separado sem acento é para perguntar, por que junto sem acento é para responder? Eu não gosto de usar essa nomenclatura porque nem sempre o porquê separado sem acento é para perguntar. Então, o que é que vocês vão fazer a partir de hoje? Vocês vão observar esse esquema. Esse esquema aqui. Esse porquê aqui, ele é o mais fácil. Porque ele é em final de pergunta. Final de pergunta. Então, se eu já sei ele, olha aqui, já elimina aqui. Não está em final de pergunta. Já elimina aqui. Não está em final de pergunta. Está vendo? Já elimina. Já elimina. Vamos para o próximo. O outro porquê que eu julgo fácil é esse porquê aqui. Porquê junto com acento. Esse porquê junto com acento, ele é a forma substantiva. Ele é um substantivo. Ele é um substantivo e ele equivale a motivo. Então, antes desse porquê aí, você vai encontrar, antes dele, você vai encontrar artigo, você vai encontrar pronome, você vai encontrar numeral. Então, aqui, quando você fala parou, você vai dizer parou o porquê. Um acento no final. Aqui, você vai ter o porquê. O porquê. Entendeu? O porquê. Está vendo? Você vai dizer este porquê. Você vai falar um porquê. Ok? Então, aqui nessa alternativa aqui, cadê? Ó, precisamos encontrar um porquê. Esse cara aqui, precisamos encontrar um porquê. Está aqui, porquê junto com acento. Precisamos encontrar um motivo. Olha aí, precisamos encontrar um motivo. Então, vou ter aqui, no sentido de motivo. O outro aqui, é o porquê. Esse que ele é muito explorado. Porquê, separado, sem acento. Ele tem três usos. Três usos. Por isso que eu disse, não é só você observar, que é pergunta. Qual é o primeiro? Você pode trocar este porquê por por qual motivo? Você pode trocar este porquê por pelo ou por pela qual. Você pode empregar este porquê quando ele vem após a palavra motivo. Apareceu a palavra motivo na prova, você usa o porquê separado, sem acento. Então, ó, porquê parou. Parou. Eu vou ter o que aqui? Por qual motivo? Por qual motivo? Parou. Está vendo? Ó, o animal porquê fui atacado. Olha agora como isso aqui não é uma pergunta, ó. Mas você mata por isso aqui, ó. O animal pelo qual fui atacado. Você mata. E quando vem a palavra motivo, ó. O motivo porquê não fui. Ó. Tá bom? Então, nesses três usos aí, você usa porquê separado, sem acento. então, ó. Olha, a E. Jamais revelaremos as dificuldades porque passamos, ó. O porquê da E é esse aqui, ó. Porque passamos, ó. Pelas quais. Olha como eu consigo trocar, ó. Pelas quais, ó. Jamais revelaremos as dificuldades pelas quais passamos. ok? Olha essa aqui, na A. A intenção seria saber porquê eles normalmente não entregariam, ó. A intenção seria saber porquê eles normalmente não entregariam. Então, a intenção seria saber por qual motivo por qual motivo eles normalmente não entregariam. Então, a resposta aí da 10 é a letra B. Em que eu tenho o porquê junto sem acento quando ele equivale a pois quando ele equivale a já que. Este porquê aqui ele pode ser explicação ou causa. E aí, gente, como essa aula vai ficar disponível vocês revisam e anotam isso aqui. Então, ó. Só pra fechar aqui, ó. Ó. Não vou porque não quero ó. Não vou não vou já que não quero. Então, você vai a minha recomendação é aprender e ir pela substituição. Então, tá aqui, ó. Porquê já estavam com as malas prontas, ó. Você consegue trocar por já que, ó. Já que já estavam com as malas prontas não desistirem da viagem. Então, a 10 aí letra B. tá ok, gente? Foi puxado, né? Quase uma hora e meia, né? De aula. Mas a missão foi cumprida. Deu pra revisar muita coisa. Muita coisa interessante, né? Para a prova de vocês. de vocês.